Essa é uma boa notícia para os ciclistas. A Ford está desenvolvendo um sistema para protegê-los de acidentes. Veja como funciona. Ultimamente, a Ford tem apresentado uma série de estudos que buscam soluções para alguns sérios problemas enfrentados pelos motoristas. Recentemente, a montadora apresentou um boné que, através de sensores, vibra e emite sinais sonoros de alerta, ao perceber que o motorista está sonolento. Agora, a Ford apresentou, na Europa, uma tecnologia para ajudar a evitar um tipo de acidente que tem se tornado comum com o aumento do número de motos, bicicletas e patinetes nas ruas. A colisão causada pela abertura de porta de carros estacionados. O alerta de abertura de porta emite sinais visuais e sonoros para quem está dentro e fora do veículo ao detectar que esse movimento pode gerar um acidente. O sistema funciona por meio de sensores já usados nos carros da Ford para detecção de pontos cegos e frenagem automática. Ele analisa a aproximação de veículos tanto pelo lado do motorista como do passageiro quando uma porta é aberta. Ao detectar a possibilidade de uma colisão, ele soma um alarme e começa a piscar LEDs vermelhos instalados nas bordas do espelho retrovisor e na parte interna da porta, alertando quem passa. Os engenheiros estão desenvolvendo também um mecanismo que impede temporariamente a abertura completa da porta do carro até o sistema identificar que não há ninguém no perímetro. O motorista tem a opção de desativar manualmente esse recurso, se necessário. A tecnologia está sendo testada para atender diferentes mercados, tanto com volante à direita ou à esquerda, assim como diferentes configurações de vias e faixas. Rodar em ruas movimentadas é um desafio diário de segurança para ciclistas e usuário de patinetes em grandes cidades de todo o mundo que precisam desviar de portas abertas dos carros. Música 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 Música